Bom pessoal, estou aqui trazendo para vocês o conteúdo da nossa aula. A gente falou em um dos nossos vídeos sobre o metabolismo energético como um todo e que eu traria mais vídeos explicando como funciona o restante dessa novela. Então a gente vai começar falando sobre o metabolismo anaeróbio. Metabolismo anaeróbio ou depleção de carboidrato ou ATP no sarcoplasma. Porque essa imagem é a imagem da célula e aqui os principais componentes da mesma, nós podemos observar aqui o nosso citoplasma na célula, que no músculo seria conhecido como sarcoplasma, que realmente é nessa região mais intersticial, essa região mais composta de líquido, mais aquosa da célula, é que vão acontecer essas reações dentro da célula de vocês. Aqui nós podemos observar na célula mitocôndria, onde a gente consegue realizar toda a cadeia de produção de energia através da respiração dessa célula. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Trabalho celular que vai formar e consumir ATP na região do sarcoplasma, ou seja, fora da mitocôndria. Então, tanto a produção e a degradação de energia por parte do sistema anaeróbio vai acontecer fora da mitocôndria, ou seja, nessa região do citoplasma. O que nós precisamos entender antes da gente avançar no conteúdo sobre o metabolismo anaeróbio? Nós precisamos entender alguns conceitos básicos que foram separados aqui no canto. Por exemplo, nós temos a glicogênese, gênese de criação glico de glicose. Então, seria basicamente a criação de glicose, ou a síntese da glicose, como o organismo faz para produzir mais glicose. Nós temos a gliconeogênese, o neo de novo, a gênese de criação, o glico de glicose. Então, seria a criação de nova glicose, mas no sentido da palavra, seria uma produção de glicose a partir de fontes que não sejam da glicose. Ou seja, uma produção de glicose a partir de outras fontes, como por exemplo, a partir do lactato, a partir das proteínas, a partir até mesmo dos ácidos graxos, ou seja, da gordura. Agora, glicogenólise, a partir de agora a gente já entende a quebra, vai ser tudo voltado para a tepleção, gasto da glicose. Então, nós temos a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose. É quando nós pegamos uma cadeia de glicogênio, o que seria o glicogênio? O glicogênio seria justamente uma molécula acumulada de glicose. Ou seja, são várias glicoses juntas, compondo uma molécula chamada glicogênio. E a quebra desse glicogênio é chamada glicogenólise. E a glicólise, que é a mais simples, que é a quebra da glicose, ou seja, a depleção, é quando a gente pega o C6H12O6, que é a forma química do carboidrato, e quebra em piruvato, produto final da quebra da glicose para a geração de energia. O que nós temos agora aqui? A primeira fonte, a fonte mais rápida e a de menor quantidade energética, que é a anaeróbia alática, ATP-CP ou fosfagênica. Essas são as três formas conhecidas desse sistema alático. Consome o ATP estocado no músculo, usa o ATP corrente para realizar a atividade, por já ter a pronta entrega, possui pouca quantidade e rápido consumo. Observação, é alático por não usar a glicose ou glicogênio para gerar ATP. O que acontece é que na determinação do metabolismo anaeróbio, ele tem dois nomes. Ele pode ser conhecido como anaeróbio alático ou anaeróbio lático. O A na biologia, ele tem sentido de não. Então, ela é não lático, não usa glicose. Então, se não usa glicose, o que ele utiliza? Justamente fontes de energia de creatina fosfato para geração de novos ATPs. A capacidade de armazenamento de fosfocreatina ou de creatina fosfato por parte do músculo é muito pequena. Significa que ele precisa gerar energia para uma atividade e ele não vai ter muitos recursos. Ela vai ser uma energia escassa no organismo. Entretanto, a velocidade de utilização dessa fonte de energia é muito mais rápida. Ela é muito mais instantânea do que das outras fontes. Por quê? Porque essa reação energética não necessita de várias reações para que ela possa acontecer. Por exemplo, aqui nessa figura, nós temos a ação da enzima ATPase para a produção de energia. Olha o que acontece. Nós temos o ATP, a moeda corrente de energia no nosso organismo, e nós temos a ação da enzima ATPase. O que ela faz? Ela quebra o ATP, separando o fosfato inorgânico do adenosina, que agora se transformou em difosfato. Antes, ela era trifosfato porque possuía três fosfatos na adenosina ligados a ela. Com a entrada da enzima ATPase, ela separou o fosfato inorgânico do seu ADP, gerando energia no processo. Então, ele só precisa de uma reação para que haja energia. Então, a velocidade é muito rápida. Então, caso a necessidade de energia seja instantânea, precisa de energia rápida, em torno de 1, no máximo 10 segundos, essa é a principal fonte de energia, a fosfagênica. Mas e o que ele faz para ressintetizar? Porque acontece que ele gasta, ele precisa promovê-la novamente, caso uma atividade explosiva ou de alta intensidade seja realizada de novo. Aí, o que ele vai fazer? Olha só, nós temos aqui embaixo o processo inverso, onde nós refazemos, nós reestruturamos a energia de volta para o lugar. O que acontece com o nosso organismo para ele ressintetizar, ou seja, trazer de volta ATP para que possa ser gasto novamente pelo corpo? Ele vai utilizar a creatina ou fosfato, ou fosfato de creatina no nosso corpo. É, senhoras e senhores, aquela maior creatina, aquele suplemento que é utilizado justamente aqui nessa região para dar mais força para a atividade física. Então, se a suplementação de fosfato de creatina no nosso organismo, o que ela faz? Ela adiciona esse fosfato através da creatinokinase, que é uma enzima especializada na adição do fosfato ao ADP. Ou seja, se um fosfato, que é esse Pzinho aqui, for adicionado a isso aqui, nós não teremos apenas dois P's, teremos três. Se teremos três, vai ser tri. Se é trifosfato, então nós teremos novamente o ATP para que ele possa gerar energia para o nosso organismo. Então, vamos para algumas características básicas. A disponibilidade de oxigênio dentro da célula durante o esforço regula a fonte energética para a atividade de esforço ou exercício. O que isso quer dizer? É que dependendo da quantidade de oxigênio que nós tenhamos no nosso organismo, vai determinar a fonte energética utilizada para a atividade. E o que regula a disponibilidade de oxigênio, ora, ora, senhoras e senhores, o tipo de esforço realizado. Se nós fazemos, por exemplo, uma caminhada com passadas mais rápidas, ou uma corrida com intensidade moderada, ou tiros de velocidade e potência em alta intensidade, que é onde nós temos a principal característica de utilização da ATP através do sistema fosfagênico, nós teremos reações enzimáticas que vão agir mais rápidos no nosso organismo, utilizando como principal fonte de energia a creatinicinase, ou fosfato de creatina, como a reserva para a produção de ATP. Então, olha só a descrição de como é que acontece. O que mais fácil, né? O ATP, quando realizada a ação da enzima ATPase, ela quebra esse ATP, separando o fosfato do seu componente, e nesse processo de separação, gera-se energia. Mas quando nós temos uma quantidade de fosfato de creatina no nosso organismo, associado ao ADP, ao composto do ADP e à ação da creatinicinase, o que acontece? Esse fosfato é adicionado ao ADP, formando o ATP e mantendo a creatina no nosso organismo, que será logo depois expelido. Bom, pessoal, nós temos aqui a ilustração, tanto da glicose sanguínea quanto do glicogênio, ilustrando o produto final. Bom, aqui é uma figura, uma ilustração, de uma forma bem simplificada, do produto final da quebra da glicose ou glicogênio, que é o piruvato ou lactato. E esse processo, o que acontece basicamente? Percebam que se a energia vem da glicose sanguínea, o que acontece? Nós temos o gasto, a necessidade do gasto, o investimento do ATP em ADP. Então, ele joga um fosfato dentro do processo, transformando a glicose em glicose cis-fosfato, para que ela passe por uma série de reações, uma cadeia de reações, para no final se transformar em piruvato. Com o glicogênio, já o que acontece? Nós temos um acréscimo, a inclusão de um fosfato inorgânico no glicogênio, para que ele possa se transformar em glicose cis-fosfato. O glicogênio, pessoal, é interessante que ele pode tanto ou adicionado o fosfato, virar o glicose cis-fosfato para a criação de energia, quanto ser quebrado para se transformar em glicose, para que se transforme em glicose cis-fosfato, para se transformar no final em piruvato ou lactato. Então, todo esse conjunto de reações, seja vindo do glicogênio ou vindo da glicose, tem como objetivo final a quebra para a produção de piruvato nesta quebra gerando energia. O meu texto fala aqui, é uma ilustração da interação entre a glicose e o glicogênio para a formação da glicose para a glicólise. Ou seja, a glicólise, a gente já viu o significado, que é a quebra da glicose e o glicogênio. Seja qual for a fonte de glicose para a glicólise, é necessário fosforilar a glicose para formar a glicose cis-fosfato. Então, percebam que tanto na glicose como no glicogênio houve a fosforilação, ou seja, o acréscimo do fosfato na reação para que se transformasse em glicose cis-fosfato, para que aí começasse a cadeia de reações para que no produto final a formação do piruvato e com isso também a reação na geração de ATP. Note, porém, que a fosforilação da glicose obtida do sangue requer um ATP, enquanto a fosforilação da glicose obtida do glicogênio é realizada com um fosfato inorgânico existente na célula. Aquilo que eu falei no começo. Nós temos aqui a transformação da glicose em glicose cis-fosfato com a adição do fosfato vindo do ATP. Já o do glicogênio, nós temos a adição do fosfato inorgânico transformando-o em glicose cis-fosfato. Então, aqui nós temos o gasto de um ATP e aqui nós temos o acréscimo de um fosfato inorgânico na célula para que o produto final de qualquer um desses dois seja o glicose cis-fosfato, que começa uma cadeia de reações, onde o produto final é o piruvato, que vai, nesse produto final, gerar ATP, ou seja, energia. Então, antes de você enlouquecer, olhando todo esse gráfico, esse conjunto de reações, nós temos aqui o que seria a quebra da glicose para a formação do piruvato aqui embaixo. Perceba que aqui nós temos a glicose e o glicogênio. E como no gráfico anterior nós temos aqui, no gráfico mais amplificado, o glicogênio se transformando em glicose cis-fosfato ou a glicose gastando um ATP para se transformar em glicose cis-fosfato, dando entrada no processo para se transformar depois em frutose cis-fosfato e assim desicadear, aqui como está na esquerda, uma série de reações químicas, ou seja, uma série de 10 reações para que se gerem 2 piruvatos no final. Bom, você precisa entender todas essas reações? Olha, é importante entender todas as reações, mas com certeza você não vai decorar todas essas reações que vão acabar acontecendo na quebra da glicose. Mas onde é que nós temos os fatos, onde nós precisamos nos atentar com mais vigor, onde a gente tem que olhar melhor essas reações? A primeira realmente é nessa primeira região da glicose e do glicogênio, como dito anteriormente. A segunda é que nós precisamos entender a ação do NAD dentro da glicose. O que está acontecendo aqui? Na sexta reação, nós temos a utilização dos NADs. O que é o NAD? É o nucleotinamida adenina dinucleotídeo. Ela é responsável durante a quebra da glicose, durante o processo de degradação, na verdade, da glicose. Ela é responsável por captar o hidrogênio que foi solto durante essa reação. Então, o hidrogênio, senhoras e senhores, durante essa reação é liberado. Então, toda vez que a glicose está sendo quebrada, nós teremos liberações de hidrogênio. Esse hidrogênio solto na célula vai aumentar o índice de fadiga. Então, para que essa fadiga não aumente tanto, para que as reações continuem acontecendo, o NAD capta esse hidrogênio e se transforma em NADH. Então, esse NADH capta esse hidrogênio para que não deixe a célula mais ácida, porque o hidrogênio tem característica ácida. Então, essa é uma das reações importantes para conhecermos durante a quebra da glicose. Outra reação importante para a gente conhecer é a reação final, os finais da reação da quebra da glicose. O que acontece? No conjunto das 10 reações aqui à esquerda do nosso organismo, nós temos a criação de dois piruvatos. Piruvato é o produto final da quebra da glicose. Aí, o que acontece? Esse piruvato pode ser transformado em lactato. Ou lactato pode ser transformado em piruvato, de acordo com a necessidade ou utilização da enzima desidrogenase lática. Como assim, professor? Então, vamos lá. O que acontece? Lembra do nosso NADH? Ou seja, o NAD que pegou um hidrogênio e formou um NADH? Pois é. O que acontece? Caso haja uma necessidade de maior captação de hidrogênio, ou seja, lembra, toda vez que tem quebra da glicose, tem produção de hidrogênio. Quebrou glicose, produz hidrogênio. Quebrou glicose, produz hidrogênio. O NADH precisa captar esse hidrogênio e levar ele para algum lugar. O que acontece? Esse NADH vai levar esse hidrogênio para dois lugares. O primeiro lugar que ele vai levar é para o piruvato. O segundo lugar que ele pode levar é para dentro da mitocôndria, onde vai acontecer o ciclo de Krebs. Onde ele vai colocar mais hidrogênio dentro do ciclo de Krebs. E o que determina, senhoras e senhores, para onde vai esse H? É muito simples. O que determina para onde vai esse H é a quantidade de oxigênio dentro do processo. Ou seja, vamos lá, para ficar mais claro é, se a atividade demanda um esforço mais acentuado, onde a captação, a quantidade de oxigênio é menor, lembra, atividade mais intensa, menor quantidade de oxigênio. Se a quantidade de oxigênio for menor e ele precisa rapidamente se livrar desse hidrogênio, então, rapidamente, ele vai transpor para aquilo que for mais fácil. Quem está mais fácil agora? O piruvato. Ele vai transportar esse hidrogênio para o piruvato e vai transformá-lo em quê? Lactato, senhoras e senhores. Então, o piruvato aceita o hidrogênio transportado pelo NADH e transforma-se em lactato. É daí, senhoras e senhores, que nós encontramos o lactato, o famoso, também conhecido como ácido lático, o lactato pela sua característica ácida. E essa característica ácida veio justamente do hidrogênio. Então, lembra que toda vez que você disser que é o lactato quem produz a fadiga, não é o hidrogênio ligado ao piruvato que transformou em lactato, que causa fadiga. Então, quem causa fadiga, na verdade, é o acúmulo de hidrogênio no nosso organismo. Nós conseguimos encontrar, através da lactatemia, que é o teste para descobrir o quanto de lactato nós temos, para poder dosar ou saber o quanto o esforço ou o quanto intenso está uma atividade. Por exemplo, quando a atividade está com uma quantidade de lactato muito acentuada no organismo, está muito alto, significa que o nível de esforço, o nível de intensidade da atividade está alto. Então, é uma das formas de descobrir se a atividade está intensa ou não para uma pessoa. Então, nós temos a inclusão do hidrogênio no lactato ou a chave que nós temos aqui é que, se nós tivermos uma quantidade de oxigênio suficiente para o organismo na atividade, esse hidrogênio será transportado pelo NAD até o ciclo de Krebs, lá na mitocôndria, para que a gente possa gerar energia através do processo de respiração celular, ao qual nós falaremos em um próximo vídeo, tá bom? Então, olha só, a gente precisa entender basicamente isso. O glicogênio em glicose, transformando em glicose em 6-fosfato. O transporte, a captação do NAD em NADH, captando o hidrogênio solto durante a reação da quebra da glicose, e a adição desse hidrogênio ao piruvato, que pode transformá-lo em lactato, tá vendo? Todo esse gráfico pode se resumir basicamente nesses processos. Ah, tem um detalhe importante aqui também que precisa ser comentado. Perceba que nessa primeira fase, da primeira até a quinta reação, nós temos um investimento, né? Nós investimos energia durante a quebra da glicose. O que eu estou dizendo aqui? É que nessa primeira reação, nós temos a inclusão do fosfato, né? Então, nós usamos um ATP para que nós possamos, através da glicose, transformá-lo em glicose em 6-fosfato, tá bom? E, num segundo momento, nós temos uma segunda utilização do ATP também, né? Na reação, para que nós possamos transformar a frutose em 1,6-fosfato. Então, o que acontece, senhoras e senhores? Nós temos durante a glicólise, vou mostrar um gráfico mais bonitinho para vocês aqui, a fase de investimento, tá? O que acontece? Durante a fase de investimento de energia, nós consumimos dois ATPs para que haja quebra da glicose. Ah, então nós gastamos ATP para poder gerar ATP? Sim, exatamente isso. Aí, o que acontece no nosso organismo? É que nós temos, durante a fase da glicólise, percebam, um investimento nessa primeira fase, mas, após esse investimento, nós temos uma produção de mais ATPs. Olha só, tem mais dois ATPs sendo gerados aqui e tem mais dois ATPs sendo gerados aqui. Quanto fica o saldo desse processo? Nós ficamos com um saldo positivo de dois. Foram gerados quatro ATPs durante a fase da coleta, foram gerados dois ATPs e foram gastos dois. Se a gente fizer as contas, a gente pega dois ATPs aqui, paga o que foi investido e fica um saldo positivo de dois. Mas, caso a fonte de energia não seja da glicose, mas seja do glicogênio, nós não precisamos gastar um ATP. A gente gasta apenas um, ao invés de gastar dois, nós gastamos um. Ou seja, o saldo positivo, ao invés de ser dois, são três. Ou seja, nós vamos gastar ATP? Vamos. Para poder quebrar a glicose? Sim. Para quebrar a glicose, nós gastamos dois. Para quebrar o glicogênio, nós gastamos um. No final, o saldo positivo vai ser três ou duas glicose... Desculpa, três ou dois ATPs, né? Se elas forem derivadas, dependendo de onde for. Duas glicoses de saldo positivo, se for da glicose. Três ATPs positivos, se for do glicogênio, beleza? Então, vamos lá. São dez reações para que haja uma quebra da glicose. Então, se comparado à fase anaeróbia alática, ou seja, que não usa glicose, nós temos aí mais nove reações acontecendo. Então, conta comigo. Quem é mais rápido para produzir ATP? A reação que usa uma enzima ou uma reação que usa um 10? Claro que quem usa uma enzima para produzir ATP é a reação mais rápida. Então, daí, por ter menos reações, nós temos a creatina fosfato, ou a sistema de energia fosfagênica, como o mais rápido para fornecimento de energia. Em segundo lugar, nós temos a quebra da glicose com 10 reações para gerar energia. São formados quatro ATPs, né? Dois ATPs são usados na reação da glicose. Três ATPs são gerados quando utilizados do sistema glicogênico, tá? O piruvato funciona como uma espécie de sensor de quantidade de oxigênio dentro da célula. O que significa? O piruvato vai fazer a aceitação do hidrogênio a depender da quantidade de oxigênio que nós tivermos dentro da célula no momento da reação. O que acontece? Se nós tivermos pouco oxigênio, o piruvato aceita o hidrogênio se transformando em lactato. Se o piruvato encontrar uma quantidade boa de oxigênio, ele vai entrar dentro da célula, vai entrar dentro da organela da mitocôndria, transformando-se em acetil-CoA e começando o processo de reação para a produção de energia através do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons, tá? Então, mais oxigênio, mitocôndria, ciclo de Krebs, acetil-CoA, cadeia de transporte de elétrons. Menos mitocôndrias, piruvato, lactato. Caso, quando formado, tiver pouco oxigênio dentro da célula, ele produz lactato. Quando o lactato for produzido, forma ATP, lactato, CO2 e oxigênio. Lembrando que o lactato pode ser enviado para o fígado, para através do ciclo de Krebs, ele transformar e gerar glicose novamente para que se forme essa glicose sanguínea e seja jogada para o músculo. Caso, quando formado, tiver muito oxigênio dentro da célula, ele vai virar acetil-CoA, mecanismo primário do funcionamento do ciclo de Krebs. Ou seja, o ciclo gira quando encontra acetil-CoA. E o acetil-CoA é formado quando o piruvato identifica uma quantidade maior de oxigênio dentro da célula. Beleza? Então, vamos lá. Tem oxigênio? O que o piruvato faz? O piruvato vira acetil-CoA, faz girar ciclo de Krebs, que é um conjunto maior de reações, são várias reações acontecendo, que vai para a cadeia de transporte de elétrons gerar mais energia. É um processo mais demorado, mas que consegue entregar bastante ATP. Tem oxigênio piruvato? Não tem. A quantidade de oxigênio for pouca, o que ele faz? Ele forma o lactato, CO₂, que é gás carbônico, H₂O. Entretanto, ele tem menos reações, tem menos energia, curta duração e acumula mais hidrogênio. O que acontece, então, senhoras e senhores? Nós temos os dois lados da moeda. Oxigênio muito, oxigênio pouco. Se eu tenho muito oxigênio, o que eu vou fazer? Vou formar o acetil-CoA, fazer girar o ciclo de Krebs, para gerar mais energia. É um processo mais lento, mas que entrega mais energia e tem longa duração. Se tem pouco oxigênio, eu formo lactato, eu preciso de menos reações para que isso aconteça. Se eu tenho menos reações, é mais rápido, entretanto, eu vou ter menos energia. Ela vai durar pouco tempo e vai acumular bastante hidrogênio. Aqui, senhoras e senhores, está a resposta da reação energética do nosso músculo para a produção de uma atividade, dependendo do nível de intensidade. É por isso que um sedentário pode fazer uma atividade com intensidade igual de um indivíduo avançado e sentir uma fadiga muito mais acentuada e parar o exercício muito mais rápido, porque a atividade, apesar de ser na mesma intensidade de um indivíduo avançado, ele sente uma menor quantidade de oxigênio durante a atividade, porque, apesar da intensidade ser a mesma intensidade trabalhada por dois, o indivíduo menos preparado vai ter menor quantidade de oxigênio, ou seja, ele vai ter menores reações, a energia vai ser menor, ele vai acumular mais hidrogênio, vai cansar mais rápido, vai fazer menos atividade e vai parar mais rápido o exercício. Então, a atividade para ele vai estar mais intensa. Já o indivíduo mais treinado, treinando na mesma intensidade que o iniciante, ele pode estar trabalhando dentro dessa região, gastando mais energia advinda dessa região. Então, a atividade para ele não está tão intensa, porque ele consegue ter uma maior captação de oxigênio para promover maior produção de energia por essa forma aqui do ciclo de Krebs, da cadeia de transporte de elétrons. Então, o que acontece? Olha só, nós basicamente temos, quando o lactato é produzido no nosso corpo, o que ele faz? Ele pode viajar para o fígado, fazendo o ciclo de Krebs, como a gente mencionou anteriormente, pode ir para o cérebro, para o coração, no final tudo acaba virando glicose, né? Ele vai virar glicose se estiver no fígado, ele vai virar glicose se estiver no cérebro, ele vai virar glicose se estiver no coração, acaba produzindo energia. O que acaba é que a reação da enzima desidrogenase lática acaba que tira esse lactato, esse H a mais da reação, transformando novamente em piruvato, que pode passar a se transformar em glicose, fazendo toda a reação reversa. Então, olha só, aqui é uma explicação de um gráfico um pouco mais simples, né? Está aqui a glicose, sofrendo a reação da glicólise, né? Olha só, doando um fosfato para virar glicose 6-fosfato, como nós vimos anteriormente. Ao final das 10 reações, acaba virando 2-piruvatos. Quando há a ação da desidrogenase lática, né? Nós temos agora a transformação, olha só, o acréscimozinho do hidrogênio na fórmula, transformando em 2-lactatos, senhoras e senhores, tá bom? Olha só a ação aqui também como descrita, do NAD captando o H, né? Olha como acontece tudo bacana. Aí ele vem até aqui, na desidrogenase lática, ele acrescenta esse H à reação e transforma-se novamente em NAD. Perceba aqui, aqui está todo o conjunto. Vamos de novo. Glicose, sofre glicólise e transforma-se em piruvato. Glicose, piruvato. Durante o processo, gastou-se um fosfato inorgânico, o ADP virou ATP, ou seja, produziu a energia, a fase de produção energética. Claro que tem a fase do gasto aqui, da produção, o objetivo final é produzir ATP. E aqui do outro lado, nós temos o NAD captando o hidrogênio solto, e se transformando em NADH. Com a enzima desidrogenase lática, nós temos aqui a entrada dessa enzima participando para captar o hidrogênio solto, inserindo-o no piruvato, acrescentando esse H, transformando-o em lactato. Olha que maravilha, pessoal. Que bacana. Isso aqui é para tirar print. Essa aqui é uma forma básica da reação para entender. Fica bem facinho mesmo, mais fácil que toda essa complicação aqui. Então, olha só. O que acontece aqui na reação? Aqui eu listei do 1 ao 5 para que a gente possa entender o que acontece com esse lactato. Olha só. O que é que torna-se? Lactato, ele viaja através da veia, viajando através da veia. Quando ele vem para o fígado, ele, esse lactato, no fígado acaba se transformando em piruvato. Este piruvato, através de ações como o piruvato, desse hidrogenase, transforma-se em glicose. Glicose das duas, uma. Ou a glicose pode se transformar em glicogênio dentro do fígado, ou seja, reserva. Ou pode se transformar em glicose. Se for transformar em glicogênio, vai ser reserva de energia. Se for transformar em glicose, o que acontece? Ela vai para a corrente sanguínea através da artéria. A artéria, transportando essa glicose, vai jogá-la para dentro do músculo para que ela seja utilizada como quebra de energia. E lembra do produto final da glicose? O piruvato. Vira piruvato de novo, produzindo ATP, e entra no ciclo chamado ciclo de core. Percebam que a reação sempre vai e volta, produzindo ATP, produzindo lactato, produzindo piruvato, quebrando, jogando, indo e voltando dentro do músculo, utilizando os canais de transporte de veias e artérias e mandando de volta para o fígado. Aqui nesse gráfico do lado direito, nós temos a relação existente entre a frequência cardíaca e a intensidade do treino. O que acontece aqui? Aqui em cima, nós temos a frequência cardíaca do indivíduo e aqui a intensidade do treino. Percebam aqui, quanto mais intenso o treino fica, maior a quantidade de frequências ou batimentos por minuto da frequência cardíaca do indivíduo. Significa que nós temos um maior volume sanguíneo correndo no corpo, maior quantidade de sangue. Em contrapartida, através desse transporte, o corpo não tem a velocidade suficiente para fazer a troca gasosa do organismo. Quanto mais aumenta a frequência cardíaca, menor a quantidade de oxigênio em corrente. Se a quantidade de oxigênio em corrente é menor, a atividade vai ficando cada vez anaeróbia, né? Ou seja, com a quantidade de oxigênio menor, nós temos uma maior produção maior produção de lactato, uma maior produção de íons de hidrogênio e uma maior produção de CO2. Então, maior quantidade de CO2, maior quantidade de hidrogênio, maior quantidade de lactato, sinais claros de fadiga ou cansaço de treinamento, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí a utilização, a quebra da glicose como fonte de energia para vocês. Espero que tenha ajudado com relação a isso. Nós temos uma atividade aí do livro do Powers, de Fisiologia do Exercício, que vai da página 48 a 54. As questões vão estar para vocês na nossa plataforma da sala de aula e espero receber o trabalho de vocês até o final da semana. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!